E aí galera! Beleza! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Free Fire, então, e Black Friday, Rosane. O que que é isso? Black Friday. Eu bati a unha aqui. Achei que era o Chief que tava crescendo. Black Friday no Free Fire. Já fiz a minha recarga aqui, ó. Tava falando aqui a recarga especial do Cubo Mágico. Eu só falo assim, mas... Bom, tem nada de Black Friday nisso aqui, mano. Ó, ganhamos 5 aqui. Ganhamos 5 desse. E 10 desse. Mas a Black Friday, Rosane, não é bem aqui. Sabe de onde que é? Cubo Mágico, Rosane. É a Black Friday. 50 estilhaços de Cubo Mágico, você ganha um cubo inteiro. E não mais 100. Troca de fragmentos pelo Cubo. Mas, sabe aquele dia da skin lendária? Não apareceu no vídeo, mas olha só aqui, ó. A gravação do arquivo bruto. Eu tinha 100. Tu e 16. E eu troquei. Ele trocou. Bom, podemos perceber que quem come frio, come cru. Você ficou com 66 triste, que não tinha como trocar, mas agora você tem. Agora eu posso comprar por 2. Não, só dá pra comprar 1, limite de 1, tá? Eu estou com 76. Então, mas você, pra conseguir 2, você teria que ter juntado 200. Agora você vai ter que juntar só 150. Então vamos comprar uma skin de Cubo, Rosane, jogar com essa skin? É que eu já tenho todas, quase. A gente tem que pegar a skin masculina, né? Porque a Loki dominou o jogo. Já troquei a minha. Deixa o like! Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Tá acontecendo live de segunda a sábado, da 1h05, lá no Facebook. E, mano, vocês vão usar amorzinho aí. Deixa o like aí, por favor. Eu acho que, de graça, será que dava pra juntar 50 filhaços? Acho que dava, né? Um pacote, alguma coisa assim. Acho que eu tinha 30, 40, alguma coisa assim. Acho que eu vou trocar nessa skin aqui, né? Nossa, o meu Loki tem umas olhinhas de abano, olha. É a skin que eu sempre... Isso aqui é grudado? Nossa, o cabelo ia ser da hora se não fosse com essa coisa horrível na cara aqui, né? Acho que eu vou nesse aqui, ó. Vou no soldadinho, irmão. Fala de rir, Alex. Bom, vamos lá, né? Se a gente fizer uma gameplay insana, a gente pega o Mestre. Que a gente tem um ponto... Eu não sei se dá 47 pontos, acho que dá, né? Primeira do dia, a gente vai dar 3? Puts, mano. Boia com 3? Nossa, talvez a gente pegue o Mestre, hein? E a gente consegue pôr uns 25k de like nesse vídeo aqui? Não teve nenhuma roleta, eu tô ligado que vocês adoram roleta. Mas é só pelo amor a nós. Vocês gostam muito de roleta, eu vou rodar 3 vezes. Vai que eu ganho um cubo, mano. Likezão pra dar sorte aqui pra mim ganhar um cubo extra. Você vai mesmo? Eu vou rodar. Vai, mano. Likezão, likezão. Todo mundo, vai. É que ele vem... Like da sorte aqui é insano, hein, mano. Quer você ganhar a skin? Um, cinco. Opa. É um cheirinho. É um cheirinho do cubo. Roda, roda, vai. Roda, roda, gente que te... Perdeu o cubo. Perdeu. Ah, não deu. Mas a gente tentou, pelo menos. O que vale é tentar. Galera, e você? Se você... Eu quero saber de vocês aqui. Se você tivesse um cubo mágico agora, qual skin você pegaria? E qual skin você pegou, né, nessa promoção aí, Back Friday? É, qual você pegou? Porque, ô, 50% eu dei desconto, Rosane. Bom, roupa nova... Como você tá de roupa nova, Rosane? Tá conforto? Cheirosa. Cheirosa? Eu lembro que eu tinha, eu acho que era um amigo, que a mãe dele não deixava ele usar roupa nova. Por quê? Não sei, ela sempre lavava a roupa. Eu gosto de usar roupa nova. Ficar com cheiro de nova dá mais... É, que depende da loja também, né? Na verdade, a gente comprava no centrão de Santandré. Eu preciso de uma mira agora, só. Minhas armas estão bem fortinhas. Minha, dois. Olha que é dos caras que eram na Casa Rosa. Voltaram pra cima? Escutei alguém pôr no mina aqui. Acho que estão nas casas de baixo já. Foi meio longe o barulho. Tem gel, né? Peguei uma aqui. Tô com duas, na verdade. Eu tô com quatro já. Ali mesmo. Haha! Os ouvidos tão bons, hein? Achei, achei, achei. Tá luteando a amarela ainda. Tá no início dela. Já? Passou? Você viu? Então eu tava dois na parte de baixo ali da casa amarela. Tá, então vem. Ah, vocês não vão ficar no Zé Casinha, né, mano? Ih, um tá dentro do... Tô até se escutando aqui já, né? Um deles tá no sofá. Calma aí, deixa eu ver se tem um granada. Luz. Taca aí mesmo. Taca aqui, ó. Nessa parede aqui, ó. Pra bater ali. Assim pode ter ido pra fora. Um caiu? Ai, God. Morreu. Limpo. Não invade o bagulho, não invade. Ah, o que é isso? De onde que eu tô tomando dano? Credo. Não, amor, tava de boa. Ah, como é que eu vou saber? Deixa eu lutear o bagulho, mano. Tem quatro já aqui, eu posso te dar um, tá? Eu tô com três. Não, mano. Eu precisava de mochila, mano. Eu preciso de um colete agora. Não cabe nada no meu negócio. Pega o outro ali, outro corpo aí. Só cuidado, hein, pro ponto que a gente tava botando a cara. Eu dei dano nele. Tava atrás da casa do rodo ali. Não quero trocar aqui, não. Mas é bom voltar aqui, a gente tem recurso aqui. Não, é, tem que sair de cima. Ó, foi pra pedra, um deles. O outro foi pra pedra também. Deitei um. Boa. A W, M. Eu não vou jogar de A W, não. Tô tiltado com a W. Tô errando muito tiro. Tiraram a cara já? Não. Deitei de novo. Ah, a gente tem recurso. É bom trocar aqui. Levantou. Mano, vocês não vão sair daí. E bom que aqui a gente tá dentro de uma casa. A gente não toma coxinha. Aí eles tomam. Mano, tô nem aí pra você, viu? Vocês vão tudo morrer. Seus palácios de merda. Agora vocês serão luteados, tá bom? Peixo. Peixo pra você e peixa. Resolveram lutar no lugar errado, tá bom? Eu tenho seis gelos. E só tenho dois kits. Preciso de mochila três. Pra onde vamos? Pra baixo? Os lutes tão caindo pra baixo. Vamos pra baixo? Tá. Ó, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Onde? Aqui. Cuidado, cuidado. Não cai, não cai, não cai. É, passou o rodo nos dois. Tá vendo como você rouba a minha skill? Rouba nada, Luzão. Opa, caiu moito ali. Vamos ver se tá safe aqui. Se eu vou fechar pra cá, não dá pra ir pra lá. Vamos só dar uma olhada, ver se tem ninguém vindo de... Central? Vamos ver se tem um pador lá. Uhum. Vou aqui pelo mar aqui, né? Tomando uma água de coco. Fechando um lugar muito aberto, eu tenho sete gel. Tenho onze. Ah, então, Rosane. Gel paro, já. E a gente vai criar o nosso castelo aqui, né? Castelo da Elva. Agora, as que tem não são tão bem estratégicas, igual aquelas em cima de clock. Quando fecha lá, aonde tá chata é aquela que tem aqui pra esse lado. Lá em cima, no mundo. Ah, é. Mas essa ela não é tão boa, não. Agora, quando eu flecha ali naquela área aberta entre clock e hangar ali, nossa, que raiva. Nossa, eu tô sentindo diferença, viu, de ficar sem Kelly. Mas o Hayato é muito bom pra troca. Hayato é roubado? A troca é um x1 de... Você só sente que ele é roubado quando você morre pra um. A troca é um x1 de Hayato é... Não tem como. O Hayato você pegou. Tô me aproximando, tá? Tá. Tá na pedra. Tem uma pedra. Nessa aqui que eu tô? Não, aqui no 300. Ah, tem que roubar kill, não consegui. Quase roubei uma kill ali. Amor, outra pessoa matou. Outra pessoa matou. Ouviu? Aham. Acho que é da guarita. Tem guarita aqui? Da pedra. Tô embaixo, né? 210. Timor, costa, costa, costa. É do que eu tô falando, olha. Não, aqui, ó. Vixe, vamos com esses aí. Então que eu tô resolvendo com dois aqui. Ai, ai. Meu amigo, você tá lagado? Aguenta aí, eu tenho que olhar a costa aqui, senão a gente vai tomar. Não, fica olhando. Tô de boa aqui. Quer que eu sugo? Quero. Subi. É um só. Ele tá longe ou tá perto? Tá perto. Tá na árvore, tá aí junto. Ah, meu Deus, batei ele. Caramba, me deixa em paz. Seu merda, seu merda. Quebra, 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 quebra. Tá no chão um deles. Levantou, quebra, quebra. Colocou dois. Nossa, eu dei dois capos, o cara não caiu nem. Acho que você deu um capo em cada, amor. Calma aí, que eu tô me curando. Deitei um deles. Tá na pedra ainda? Tá. Nossa, o gás tá chegando. Deitei. Vambora, amor. A gente vai tomar muito tiro deles. Tem que matar esses caras. Ah, você tem muita amiga. Nossa. Cadê o gel, neném? Ele quebrou. Mãe, eu passei. Eles quebraram. Me dantei. Já, já, já. Cura, 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 cura. Não vai dar, vai bater, vai ficar, vai dar merda. Ih, meu. Ah, velho, que safe filha da... Ah, mano, caber com a vida desses caras, velho. Que safe injusta. Que safe injusta, Rosane. Quase mestre, hein, hoje? Quase mestre. Uma da tarde, vamos começar a live e vamos pegar mestre ao vivo, tá bom? Um beijo a todos. Fico com Deus. Até o vídeo que eu vejo também. Tchau. Tchau. Tchau.